Ah, a dominação na Shipment é que nem feminista apoiando o Bolsonaro, não dá. Não existe. Vamos lá, né? Acho que agarrar o Upo um pouco aqui. Nossa, mas tá mirando que nem um torpedo agora essa porra. Tomara que esteja precisa ainda, né? Uns par de bagulho pra precisão. Ai, ai. Ah, mano, eu tô com os caras em cima do container. Como será que os caras conseguem isso? Essa mágica aqui. Calma, Jô. Calma, Jô. Calma, Jô. Calma, errei a porra da granada. Calma, Jô. Ah, o cara deu a volta. Olha os caras deu a volta. E aí, nossa senhora. Temos um saltador profissional aqui. Morra, a mulher pulou 20 metros com essa merda. Eu sou do seu time, imbecil. Ai, que zona. Sai daqui, meu amor. Pega, 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 pega. Pegou, porra. Tô carinho do Ronaldinho, velho. Que ódio. Morreu. Do bravo. O cara tá de pistola aqui. O cara tá de sacanagem, né? Queridão. O C já é nosso. Não precisa ficar assim, não. Temos um grande aposto. Temos dois objetivos. Proteja o mesmo. Amém. E aí, esse bagulho do mapa aqui é infinito? Como que funciona? Ah, então. Taca uma dispersão no B. Para os caras pararem e ficarem enchendo o saco. Foi. Foi outro. Mais um. Boa. Ah! Ai, merda. Ai, se eu pegar uma sentinela. Me dá esse líder aqui, por favor. Que eu vou fazer um estrago aqui. Já era pra eu ter pego um vetol com essa merda. Nossa, o cara pegou fósforo branco, velho. Boa, Drayton. Aff. Ficar com a minha C4, hein, amigão. Trezentão. Cruzador não. Cruzador não. Cruzador não. Cruzador não. Não morre, não morre, não morre, não morre, não morre, não morre. Vai, vai, vai. Ah, merda. Ah, uma dispersão em bravo. Só não morrer. Solta o vant. Morreu um idiota. Ae, pra pessoa ficar limpando aqui. Ae, filha da puta, pega o vetol nessa merda. Boa. O cara gostou do B, é isso. É isso, meu caralho. Vai, vai tentar pegar o B agora com esse jato em cima. Os caras é ligeiro, mano. Os caras ficam passando correndo, tá ligado? É. Tá tirando, né? Tá pensando o quê, meu irmão? Nossa, é tudo seu esse streak, hein? É, nos dispersão e o vetol, pelo menos, é o meu. O menino tá no veneno. Que puto agora, velho. Tá aqui de dispersão no B aqui, né? Morreu um, morreu outro. Morreu mais um. Mais outro. Esse cara trocou de lado. Morreu. Sai fora. Tá aqui de dispersão no B. Ai. Boa. Morreu. Como assim, velho? Toma outro vetol na cabeça. Ai, ui, ui, então. Que o menino tá aprontando. É, meu irmão. Fora que o vetol pega o mapa inteiro. O cara vai pro level 208. Perdendo o B o Q, meu irmão. Respeita. O time dos caras tá nascendo uma cama, né? Mano, o Charlie? Pera aí, então. Que nós já resolvamos isso aí. Sai fora, meu irmão. Sai fora. Sai fora. Dispersão no B. Tá de 12, desgraçado. Tem. Morreu. O cara me matou, mas o vetol levou. Olha isso, né? Saiu 3, no B. 3, assim, de nada. Morreu 6. Esse cara daqui a pouco vai conseguir pegar. Respira. Ah, essa 12 pump action. Na bunda, Drayton. E veio outro, Drayton. Que saco, velho. Calma. De muito custo, os caras conseguiam pegar. Hã? E quem que é esse Wilson? Nossa, nossa. Depois de muita facilidade, a gente pegou de volta. Eu posso até morrer, mas eu vou tentar levar esse cara do C. Tá de 12, mas... Morreu. Morreu. Pega o C. Quase limpei o C. Nossa Senhora, gente. Você vem junto, meu querido. Não é de graça. Põe o Coco. Nossa, nossa. Nossa Senhora, velho. O maluco levou tudo. Parado. Nice shipment, velho. Agora eu sei, porque tem um no máximo agora aí. Olha nós dois, mano. Estrelinha. Tchau, tchau, tchau.